Qual o seu nome, sua cidade? Silvino Velta, Nicolau Vergueiro. Daqui do Rio Grande do Sul? É, dá uns 50 quilômetros aqui. Se o senhor fosse dizer... O senhor tem algum produto já, que tu já há alguns anos, já trabalha com ele? Tenho. Qual deles? Ah, dois bem pequenininhos. Mas o senhor estava comentando comigo que trabalhou um tempo com uma máquina parecida com essa daqui. Isso aqui, mas de empregado daí. E se o senhor fosse dizer alguma coisa sobre a Jacto, sobre os produtos da Jacto, o que seria? Comprava de novo se fosse comprar novo. É isso aí? É isso aí. E em alemão seria como? Meninhe solt kovar de Jacto kovar. Tá certo?